Música Olha, tem grandes novidades na Piccola Broto pra você aproveitar e muito até porque é final do mês. Isso mesmo, Bazar. Produtos com preço abaixo do custo, a parte superior da loja com produtos incríveis. Primeira linha de imóveis no Brasil. Nossas fábricas participam da Abimada, Associação Brasileira de Industrial Decoração. E até o dia 30, preço especial pra você. Na rua Augusto Estresse é 1501. Telefone é 377-1400. Tô esperando vocês. A loja tá maravilhosa. Vem conhecer. Vem, vem, vem.